Pegou gay famoso, gay, gay famoso? Ai, que bicho é triste. Aqui, mandou a gente perguntar, ó. Ele que deu o rei dele. Ele que quer saber. Não, tem dois famosos que me paqueram, mas eu não posso falar nome. Não posso falar. Um é repórter de televisão e o outro é jogador de futebol. Famosos. Qual televisão a gente tá falando? Qual televisão? Eu não posso falar. O time, o time. Cuida da vida, gente. Não. Qual é o time? A gente cuida, mas não da nossa. Não, já recebi flores, chocolate, presente e não pode. Amor, são onze jogadores. São vinte e dois jogadores. O repórter está em ação ainda? Não pode. O repórter tá em ação ainda? Tá trabalhando ainda? Gatíssimo, maravilhoso, lindo. E tá nos ouvindo. Fala só em mensura. É Globo. É Globo. É Globo. Não. É Globo. É Globo. É Globo. É Globo. Esse repórter, foi ele que te mandou flores? Tinha, oi? Ele que te mandou flores? Ele que te mandou flores. Ele levou um susto. Mas você não pegou o boy? Pô, mandou flores. Mas quanto tempo você tá nesse léssico-léssico, caramba? Paga de palco, Bica. A Greg sou eu. Não, é que a gente tá tentando armar o dente. Vamos divulgar. Temos shippando o casal. O cara mandou flores. Ele é solteiro? Ele é solteiro. Então, gente, qual que é o problema? Quanto tempo faz? Ele não pode? Por quê? Não pode. Por causa da emissora que ele trabalha? Não, é emissora. Por causa de um monte de coisa. Então ele trabalha na Record. Ah, meu pai, ajuda esse corpo. Ah, ele não pode se revelar? Não pode. Ah, não sabe. Ele não é assumido. Não é assumido, amada. É um fã. É um fã. Mostra a foto. Ah, que foto. Não, não. Faga de palco. Ai, Bê, deixa eu ver. Aí a galera que tem meu vizinho. A louca. Coraza, vamos falar dos trabalhos profissionais. Mas há quanto tempo tá esse léssico-léssico? Não, é só um paquera. Não, paquera não. Você ficou roxo. É um paquera. Cuida a vida. Você ficou roxo. Esse negócio não é de agora, não. É de muita gente. Até ela crimei, gente. Olha lá, gente. Ela tá chorando. Eu tô bebendo. Não vale nada, gente. Eu vou fazer uma varredura naquele centro de São Paulo. Não, mas agora eu entendi o porquê que ele não quer falar o nome. Porque não cabe a ele divulgar que o cara é homossexual, que o cara é gay. Porque ele não é assumido, é isso? Sim, mas agora... Não, a gente ficou. A gente se beijou. Não tem mais nada. Mas eu é amigo hoje em dia. Ah, eu achei que ele só tinha mandado flores. Então rolou uns beijinhos. Ah, mas é só amigo mesmo? É só amigo mesmo. Uns beijinhos. Mas você não tá afim de... É que viaja muito. Eu também viajo muito. Ele viaja muito? A trabalho? Cambiamos o tema, senhora. Meu Deus! Não, senhor. Obrigada. Senhor, obrigada. Cambiamos o tema, senhora. Ele é só repórter? Cambiamos o tema, senhora. Ele é só repórter? Tá bom, seu crush, então. Quem seria? Quem você queria muito pegar? Foi, foi. É que eu tô de olho em um... Tem um fã que eu tô de olho lá de Minas. É. Gato. Lindo. De Minas? Não, namoro virtual. Ele é modelo. Famoso. Nossa. É, mas ele não... Ah, louca. Lindo. A gente se namora pela internet. Ah, mas eu vou fazer um festival de teatro dia 13. E ele tá indo me ver. Pronto, falei. Olha, então já tem um date marcado. Ele não quer queimar esse date falando que tem outro. É lógico, né? E a gente aqui atrapalhando tudo. Crush, crush.